Ok, ok! Boa noite São Paulo, boa noite Brasil e um Feliz Natal! Feliz Natal, Nelson! Feliz Natal, Brasil! Eu tô alegre que o meu presente já chegou aqui. Já tá aqui, o nosso árvore de Natal do TV Fama. E o nosso presente pra você e de casa, pra sua família, é um programa especial. Um matérias com os famosos, o que eles estão fazendo na União de Natal. Ok, ok, Flávia! Feliz Natal! O TV Fama tá prontinho pra você ver agora o quê? Você vai ver... Olha, o que que vai ver? Vai ver o seguinte, a Sônia Abrão transformando sua famosa geladeira em árvore de Natal. Essa eu quero ver quem vai pra geladeira. E esse foi o Ano Bela, a Jojo Todinho, a fanqueira, ensina uma receita que não falta no seu Natal na família. Será que é Todinho? Quem também foi pra cozinha do TV Fama, olha só, foi o padre Reginaldo Manzotti, que vai dar uma dica de uma receita super fácil de você fazer com as crianças. Natal é isso, é dia de confraternizar e comer também, é claro, né? Nossa, você fez um belo discurso agora. Ok, ok, a Jojo Todinho. Passar o Natal tomando o Todinho não dá também. Olha o teu Jojo Todinho, vou mandar um peru sem cabeça pra você. Veja agora aquilo que você ainda não sabe, na noite de Natal. Hoje no TV Fama, Angela Bismarck dá a dica pra mulherada reaproveitar as roupas do armário e montar aquele look pra noite de Natal. Cida Alves, a sósia oficial de Tata Werneck, vira Mamãe Noel pra distribuir presentinhos pelas ruas de São Paulo. Núbia Oliver se consulta com Lênis Sensitiva e ensina o banho da prosperidade e o banho do amor. Agora, Sônia Abrão, essa é o que eu quero ver também. Ela transformou a geladeira em uma árvore de Natal. Na árvore de Natal, só de geladeira. Quem entrou nessa geladeira? O peru também. Véspera de Natal, e aí nós do TV Fama convidamos uma pessoa que todos os dias, à tarde, está com você aí, que acompanha toda a nossa programação, que é a Sônia Abrão. Então aí a gente falou pra ela, poxa, vamos saber como é que é o Natal da Sônia Abrão. Era uma curiosidade minha e eu acho que de vocês também que estão assistindo agora. Como que é o seu Natal, Sônia? O Natal é sempre em família, né? Isso a gente não abre mão, quer sempre estar todo mundo junto. Então é assim, é um grupo da nossa família e alguns amigos queridos também, mas é uma coisa muito simples. Como é que era assim, quando você era criança, tem alguma coisa, algum Natal que tenha te marcado por demais? Olha, eu sou muito melancólica pra Natal. É uma data que não consigo ser eufórica como as pessoas são, na verdade. Eu já fiz até terapia por causa disso, não adiantou absolutamente nada. É uma data que se eu bobeio, eu fico triste. É. Porque eu bate uma melancolia assim que é absurda. Então eu fico me ligando exatamente nisso, os enfeites que eu amo, iluminação na rua, a família junto. É nisso que eu me encoro. Porque se não, meu filho é uma deprê danada nisso. Mas, assim, quando eu era criança, a gente tinha... Nunca fui pobre, pobre de marredecer, mas a gente tinha uma vida muito modesta, né? E não era sempre que meu pai podia dar presentes pra gente. E assim, mas ele tinha um hábito legal, assim, que marca muito pra infância, que era de levar a gente pra passear na cidade. Porque antigamente se falava assim, quando você ia pro centro, você ia pra cidade, parecia que bairro era o interior. Você viu que a gente trouxe uma árvore de Natal? Vi. Essa árvore de Natal... Eu adoro árvore de Natal. É uma árvore de Natal, a gente produziu essa árvore de Natal. E tem uma coisa que enquadra dentro do seu programa, que é um sucesso, que é a geladeira. Sim. Essa geladeira tem história, meu Deus do céu. Essa geladeira, ela já causou várias folínicas. Sim. E eu me divirto com aquela geladeira. Espero nunca ter ido pra geladeira. Ela nunca foi, ainda. 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 Que tudo pode acontecer. Aí, nós pensamos em fazer algo semelhante com você. Tá. E ao invés de ser uma geladeira, a gente trouxe a árvore de Natal. Ai, que lindo. Que fica mais bonitinha. Muito melhor. Olha. E aí? Esta caixinha. Se você chacoalhar, vai lembrar um programa de televisão que a gente adora fomentar. Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, é verdade. Tem Big Brother aqui dentro. Aqui tem algumas pessoas. Você vai enfiar, colocar sua mãozinha aqui e vai sortear. E eu quero saber se essa pessoa vai pra sua árvore de Natal ou não vai pra sua árvore de Natal. Legal, adorei, né? Então, pode começar, meu amor. Eu quero saber a primeira pessoa se vai ou não. Nossa, gente. Olha, eu vou te falar. De cara, assim. Logo de cara, Rafael. Claro que vai, lógico que vai, né? Eu acho que o Rafa merece, sim. Tá na árvore, merece um belo presente. Se você dá um presente pro Rafa, dá-lhe um cachorro, porque ele adora o animal. É mesmo? De virar lata, chau, chau. Você pode dar qualquer um pra ele, porque ele ama animais, ama. Ele tá super bem com a família, feliz com a mulher, com a filhinha, com o filho também. Então, acho que esse ano foi um ano muito produtivo pra ele. Próximo, próximo. Eu seguro pra você. Vem aqui, vira pra mim. Vamos ver quem vem aqui. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Que grossa. Tá certo, vai pra árvore de Natal. Vai com toda certeza. Eu também acho que ela teve um ano muito legal. Eu acho que a Larissa, ela tem muito talento. E eu acho que ela vai ser uma das grandes estrelas. Mas ela vai ser uma atriz de primeiro time, né? De uma grande emissora. Mais um aqui. Vamos lá. Safadão! Wesley, safadão, gente. Tá aqui. Ai, olha, espero que ele tenha um bom Natal. Não faz com sua cara. Foi um ano tão complicado pro safadão. Tão complicado pra gente ficar falando da vida pessoal dele. Foi. Mas ele também termina bem o ano, né? Com mais um filho, com as coisas resolvidas. Então, o Wesley vai pra cá. Vai pra árvore. Vai pra cá e tem um feliz Natal. Tá ficando bonita, né? Será que vai todo mundo pra árvore, gente? Ô, meu Deus. O presente dele chegou antecipado com o dom, né? Vamos mais. Quase, vai caber tudo isso? Que tremendo. Vai, tremendo, gente. Simone, imagina, filha. Imagina. Minha comade, minha amiga, sabe? Um talento danado. Uma volta por cima esse ano com o retorno do balão magico. Então, independente disso, é minha amiga do coração. Ela vai estar sempre na minha árvore de Natal. Ê, Simone! Ela me deu meu afiliado, o Rian, e também essas crianças que eu amo. Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Tá ficando bonita. Simone, ó, tá perto de um enfeite bem lindo. Você merece. Fátima Bernardes, olha que linda. Ah, maravilha. Claro que merece pra árvore de Natal também, né? Acho muito importante essa... A mensagem que ela deixa pra todo mundo em termos de que não existe drama, tragédia, numa separação. De recomeço, né? É. Que é possível você terminar um casamento de muitos anos, como foi o caso dela, 26 anos, três filhos, de uma maneira civilizada. E depois, na sequência, né? Ela mostrou como se termina um ciclo e, na sequência, como se recomeça a vida. E ganhou aquele presente de Deus, que é o Túlio. Também aceito. E esse papel dela foi muito importante pro público feminino aí e traz uma mensagem muito boa, né? Então, foi um belo ano também pra Fátima Bernardes. Segue o baile. Raul, Giro. Que boazinha que você... Foi legal, né? Foi legal, né? Foi boazinha. Então, foi um ano complicado pra nós dois, como amigos. Todo mundo sabe, acompanhou a briga, aquela coisa toda. Mas, o Raul, ele acabou me reconquistando, vamos dizer assim, com a humildade de reconhecer um erro. E eu fiquei muito feliz de poder resgatar esse vínculo, porque dói na gente, né? Ser amigo, você passou muitas coisas juntas nesses anos todos, né? Não só de fazer programa, mas aí você vira amigo, você acompanha a vida pessoal. É muito, muito, um laço muito forte mesmo. Poder ter retomado isso, eu achei maravilhoso. Foi bom. Eu fico muito feliz de poder hoje pegar essa foto do Raul e colocar na árvore de Natal e esperar que ele tenha um lindo Natal ao lado da família dele. Olha isso, tá aqui, Raul. Beijo pra você, tá, querido? Tá acabando, tá? Deixa eu ver. É, tá. A Mara, a Mara é maravilha, minha amiga também. Gosto da Mara. Eu sei que muita gente, às vezes, não entende o temperamento dela. A maneira dela encarar as coisas, foi um ano que foi meio tumultuado pra ela. Então, eu acho a Mara uma grande artista, uma grande cantora, uma comunicadora, uma apresentadora. Mas que ela é talentosa, entendeu? Isso ninguém pode tirar dela. O temperamento, a personalidade é dela. E as pessoas que convivem mais de perto com ela, eu acho que entendem isso e aprendem a lidar com isso. No passado, a gente brigou muito feio, muito feio mesmo. E aí, com o tempo, as coisas vão sendo retomadas. Eu gosto da Mara. O pessoal fala mal dela pra mim, eu brigo. Deixa eu ver onde eu vou botar a Mara, aqui, ó. Tem mais. Tem? Tem mais. Não vai. Não vai encerrar, não. O Tiago lá é feito aqui, ó. Não, esse. Verdade, né? Foi pra geladeira. Foi pra geladeira e deu um auê nacional essa história. Até minha mãe entrou no rolo pedindo tiro. Tchau, me deu a geladeira. Minha mãe me intimou também. Por causa de Big Brother. E assim, ele é um grande profissional. Ele entendeu tudo como uma grande brincadeira. Entendeu a história da geladeira. Entendeu os pontos que tinham sido criticados. E ainda fez uma história muito legal disso tudo, né? Pedindo no final de Big Brother pra gente tirasse ele da geladeira. Então tá aqui o Tiago Leifer. Até hoje, acho que ele ainda não voltou pra geladeira. Vamos lá. Acho que agora foi. Não conheço. Deixa eu ver. Essa é a Emily, BBB. Nossa, não conheci pela foto. Tá diferente. Tá diferente. Tá diferente, mas é a Emily. Os olhos escuros, essa coisa toda. Olha, nunca fui com a cara da Emily, gente, pra falar a verdade. Não mesmo. Eu sabia, Brasil. Achei um absurdo ela ganhar aquele Big Brother. Achei que ela, sabe, merecia ter sido expulsa junto com o Marcos Harter. Aquele Big Brother foi de uma infelicidade danada. Achei péssima aquela edição. Mas sei lá, né? Natal também nunca me fez nada de mal pessoalmente. E eu vou mais esperar que ela tenha bons momentos, que melhore como pessoa. Vou desejar um Feliz Natal pra você. Eu te coloco na agulicinha. O Big Brother acabou. Acho que o tempo te ajuda a amadurecer. E que de repente, né? Se você tiver uma outra oportunidade, um outro reato, você já seja uma outra Emily. Feliz Natal pra você. Então tá aqui, ó. Sem que ela foi boa assim. Eu achei que ela fosse voltar pra casa. Ah, é Natal. Eu ia ter coragem. De volta pra casa. Ah, que lindo. Imagina, imagina. Ah, isso daí ela dá um passo. Sempre. Não vou deixar de fora da árvore. Nunca, né? Eu acho assim, simplesmente lindo. Lindo mesmo. Ver o Silvio agora, né? Pra completar 88 anos de idade. Em cima de um palco, com aquela vitalidade, com aquele talento, né? O tempo não tirou dele nada da qualidade da comunicação. Ficou mais ousado, porque realmente o programa vai até mais tarde. Mas assim, ele continua sendo o grande mestre da comunicação da TV brasileira. O maior apresentador da TV brasileira. E isso, sabe, talento não tem idade. A prova viva tá aqui. Ele é a história viva da televisão brasileira, né? Então, sempre Feliz Natal pra ele, todos os dias. Bom demais ter você na TV com a gente, Silvia. A gente só aprende, a gente se divertir muito, realmente. Sônia, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Um ótimo Natal pra você, pra toda a sua família. Pra você também. Um ótimo ano novo. Pra você aí de casa. Pra vocês, com certeza. Muito obrigado. Um ótimo Natal pra vocês. Um ótimo 2019 também. Exatamente. Obrigada, meu amor. Tchau. Olha só, quer ver gente bonita agora? As modelos do Conexão Modas fizeram sucesso, né? Na programação da RedeTV neste ano. Pois é. Elas moram todas juntas em uma casa aqui em São Paulo. O TV Fama foi lá ajudar na decoração de Natal do lar dessas meninas lindas, que serão as próximas de Gisele Bündchen, né? Natal. Natal é a época da sensibilidade, né? A gente fica mais sensível, a gente fica com saudades de pessoas que não estão próximas da gente. Mas é uma época muito boa, é uma época pra gente pensar, é uma época que muita coisa maravilhosa acontece. Falando em maravilhosa, nós estamos numa casa maravilhosa aqui, que também é de muito conhecimento nosso, que é a casa das meninas do Conexão Models. As belas do Conexão Models com Renata Kirten moram todas juntas em uma casa em São Paulo. Longe da família, dos amigos, dos amores, elas abrem o coração para o TV Fama nesta tão especial e simbólica data pra elas, que relembram histórias de superação e batalha ao longo deste ano que está prestes a acabar. Olá, meninas! Dá licença, vou sentar aqui bem no meio de vocês. Como é que é pra vocês estarem longe da família? Eu sou de Brasília e pra mim é bem difícil, né? Porque eu sempre passo com a família, reuniando todo mundo. E esse ano tá sendo meio difícil, porque eu tô aqui passando em São Paulo e o conforto é as meninas, né? Meu Deus, meninos, era o show! Trabalhar com Renata, como é que é? Como é que foi trabalhar ao lado dela esse ano? Nossa, é uma honra trabalhar com ela, porque com toda a experiência que ela tem, tipo... E ela é muito gentil, muito querida, tipo, sempre nos trata muito bem. 2018 longe da família, né? Que sentimento vocês têm hoje, nessa noite? Sair de casa é muito difícil. Eu vim de Cabo Frio, litoral do Rio, e viver em praia... Quem vive em praia e vem pra São Paulo é totalmente diferente, é totalmente oposto. E foi meio difícil. E hoje em dia eu vejo... Eu não sinto tanta falta de casa, eu amo São Paulo. Mas desapegar de uma coisa que você tá total acostumada e você ama, é... Tu tem que estar muito disposto mesmo e com vontade. E ainda mais quando você se apaixona. Oi! Eu saí de casa... Não, não. Não. Eu saí de casa, logo assim eu me apaixonei por um garoto de lá. E daí, só que você tem que pensar mesmo no que você quer. Se é isso mesmo, tem que esquecer tudo que tá pra trás e focar em frente. E o garoto? E o garoto? Como é que ficou? Ah, o garoto? Não, eu amo ainda, mas é tipo, é meu amigo. E o garoto ficou pra trás. E tá feliz assim? Tô, muito. E os paulistas são muito gatos, né? Não. Não gosto de paulista. Por quê? Porque eles são muito paradão. De ano de 2019. Meninas, o que vocês almejam, o que vocês querem? Meu nome é Maura. Pro ano de 2019, eu desejo muito sucesso, muita evolução. Meu nome é Gabi. E pro ano de 2019, eu desejo que eu seja mais grata com a vida. Meu nome é Letícia. E pro ano de 2019, eu quero retribuir tudo o que as pessoas fizeram por mim. Meu nome é Lohane. Bom, pro ano de 2019, eu espero ser mais grata pela minha vida, pelos meus trabalhos. Meu nome é Sara. Pro ano de 2019, eu espero que eu seja mais focada e que isso é o principal, né? E que eu me ame mais. E que eu ganho muito dinheiro, entendeu? Eu ganho muito dinheiro pra poder ajudar minha família, me ajudar. Meu nome é Luísa. E no ano de 2019, eu espero ter a oportunidade de viver muitas experiências que agreguem, principalmente profissionalmente, no meu crescimento. Meu nome é Nicole. E pro ano de 2019, eu espero trabalhar muito, focar muito no meu corpo, na minha imagem. Porque a gente trabalha com isso e a gente precisa cuidar disso. Meu nome é Fabiane e eu espero que o ano de 2019 venha com tudo, com muitos trabalhos, com muitas viagens, porque um dos prazeres dessa profissão é viajar e conhecer novos lugares, novas culturas. Enquanto 2019 não vem, a gente ainda tá pensando, ainda tá com o pé em 2018. Vocês estão aqui, longe da família. Tenho certeza que todo mundo queria estar com os seus parentes, né? Cada homem em sua cidade. Mas o TV Fama tá aqui justamente pra deixar esse clima natalino cada vez mais próximo pra vocês, pra que vocês se sintam cada vez mais em casa. E vamos enfeitar essa casa. Vamos deixar ela com o ar natalino, vamos deixar ela com o cara do dia de hoje, não é, meninas? Vamos fazer isso juntas, então? Mas antes, eu tenho uma coisa. Peraí, fica aí, Jorginho. Você não sai daí. Que coisa mais linda! Não tem Natal sem toquinha, não é, menina? Agora que todo mundo tá lindo, entendeu? Totalmente no clima natalino. Vamos fazer isso com a casa. Vamos lá, menina? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some tea, won't go until we get some tea, won't go until we get some tea, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Deta Mulherada, hein? Angela Bismarck dá dica pra mulherada reaproveitar, sim, as roupas do armário, montar um look pra noite de Natal com o que você tem no seu armário. É possível! E vai contar também como ela celebra o Natal depois que ela se tornou evangélica. A Angela Bismarck abriu o camarim dela pra gente, pra ajudar a montar o look da ceia, né? É uma noite de corrida pra você também, Angela? Ah, claro que é uma correria, né? A gente tem que preparar as comidas de Natal, né? É uma correria muito grande. O que vai fazer na comida, o que vai ter na mesa. Eu acho que Natal é uma noite mais, assim, paz, amor, entre família. Na noite de Natal, hoje vem todo mundo pra cá, vai todo mundo pra alguma festa? Vocês costumam comemorar juntos? Geralmente a gente passa na irmã do Wagner, a gente troca presentes. Claro que a noite não é isso, mas é uma confraternização, né? É uma noite de amor, de amor ao próximo. E é uma maneira também de você reunir todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão dispersas pra lá e pra cá, não tem esse tempo de encontrar pra falar um do outro e falar das coisas que passam o ano inteiro. Realmente é uma noite muito linda pra gente refletir. É uma época também da gente perdoar, liberar perdão, né? É uma época que a gente tem que parar pra pensar. Eu acho que é o mais importante, porque nessa vida a gente não leva nada, entendeu? O que a gente leva é o amor e o bem que a gente faz o próximo. Você é consumista no Natal? Você gosta de comprar presente pros outros e pra você, não? Não, geralmente a gente dá lembrança, né? Porque se for dar presente pra todo mundo, é muita gente. Eu acho que Natal é uma noite mais assim, paz, amor, é entre família. Eu e Wagner sempre passam entre família, né? Na ceia de Natal. É uma coisa mais tranquila. Então, eu acho que o look é uma coisa mais solta, mais leve, sabe? Eu não penso assim, muito glamour, e sim mais conforto e ser viável pra noite. Tem alguma roupa que supra essa nossa necessidade de dar uma disfarçadinha? Ela me comeu demais na ceia, Angela? Isso não acontece com você não, né? É, mas quem é que não come, né? É uma época do ano que é muito difícil a gente não fazer dieta. Olha esse vestido aqui, eu acho que dá uma disfarçadinha legal. Ele é bem, né? Bem rendado. Soltinho, fresquinho. Se você quiser colocar um cinto, pode também. E detalhe, uma rasteirinha. Dependendo. Eu, assim, Natal, eu sempre gosto de colocar rasteirinha. Você passa mais tranquila, mas tem muita gente que vai pra festa, né? E de glamour, você entende? O que uma pessoa glamourosa, como ela deve se vestir em um evento mais chique, de Natal? Dependendo, dependendo da festa, eu acho que vale a pena um brilhozinho, né? Aí, requer uma blusinha mais com brilho, com paetezinho. Quem é? Qual a mulher que não gosta de um brilho, né? Fala sério. A Angela separou algumas blusinhas aqui também. São básicas, né? Olha, amarelinha, rosa, sabe? Azul, que pode colocar com um shortinho jeans. Olha aqui, ó. Aqui, olha. Olha o shortinho. Short sai. Olha que gracinha. E o bom é que você combina o look de Natal, pode ser usado também no Ano Novo, né? Por que não? Claro, olha só. Isso aqui, ó. Tanto Natal quanto Ano Novo. Um blusão, você coloca uma bermuda por baixo ou uma calça leg. Aqui. Isso aqui é muito legal, olha. Tá vendo? O acessório também ajuda muito, né? Eu tenho vários acessórios com várias cores, né? Aí, quando eu quero incrementar o meu look, ó, vou lá, pego um brincão, coloco... Ou então, se eu coloco um brincão, eu não coloco um cordão. Tem que usar um pouquinho. Agora, ela vai mostrar o look que ela vai usar hoje. Vamos se arrumar, Jó? Olha só. Eu acho que... Eu tô em dúvida entre aquele e aquele. Olha, esse aqui, gente, é um look também que não é caro, é uma malha super confortável. Eu colocaria no Natal. Esse aqui é um forte para o Natal. Vamos ver agora qual vestido a Ângela escolheu para passar a ceia dela. Vem cá, Ângela. Uau! Linda, nos tons do Natal. Eu ainda tô pensando se vou ficar de salto, que eu também posso colocar uma rasteirinha que fica muito mais à vontade, muito mais confortável, né? Ainda mais que eu vou ficar em casa com família. Não tem necessidade de colocar um salto. Você tem um netinho, né, Ângela? Ele... Como é que é o Natal com ele? Tem Papai Noel ainda? Tem essas coisas na casa da família de vocês? Pois é. Na parte do Wagner, sim, da família dele, eles ainda curtem essa coisa de Papai Noel. E traz presente, porque tem criança, né? Aí é aquela brincadeirinha que fazem de trocar e dar presente. É normal, né? É a cultura nossa aqui, né? Do Papai Noel. Mas aqui em casa eu não faço. Não, amiga. Tem algum presente que não seja legal? Presentear alguma pessoa que tenha feito essa transição, virada evangélica? Tem alguma coisa que não seja legal dar de presente? Roupa mais sensual, curtas, muito decotada, né? Eu acho que assim, coisas assim que eu gosto de ganhar é perfume, é legal, acessórios. A gente sempre tá precisando de acessórios. Maquiagem é legal. Eu vou falar o que é legal, né? É melhor. O que não falta na sua ceia de Natal? Tem comida light também? Olha, o que não falta... A gente não pode pensar muito no light nessa época do ano, mesmo porque a gente vai pra casa das pessoas, das famílias, da família, e lá praticamente ninguém faz dieta, né? Mas eu acho que na minha ceia em casa não pode faltar bacalhau e rabanada. Não pode. Nem que eu faça uma rabanada mais light, com leite desnatado, um açúcar de coco, uma coisa mais light, mas não pode faltar, gente. E não vem com aquela rabanada de forno, não, que não dá, não. Então vamos desejar uma boa noite de Natal para os nossos telespectadores, pessoal que tá nos assistindo, passar nossa mensagem de Natal pra eles. Bem, hoje é uma noite muito especial, é um momento muito importante pra gente refletir, não é só comilanças, e troca de presente não, é uma noite que é o nascimento do nosso Deus, Jesus Cristo. Então, gente, vamos parar, pensar, né? Pedir perdão, que é o mais importante, arrepender dos nossos pecados, arrependimento de coisas erradas que a gente fez, né? Com o próximo ou com a gente mesmo. É uma noite muito especial, eu desejo, assim, muita paz, muito amor, né, no coração, muita confraternização, e é isso, a paz do Senhor Jesus no coração de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus até ano que vem. Feliz Natal, Feliz Natal do TV Fama também. Um beijão. Ok, ok, essa você vai ver, e eu também quero ver, a rabanada da Jojô Tadinho. Que rabanada grande, hein? E quem ajuda? Adriana Bombom. Bombom com rabanada. Então, gente, hoje o meu bombando, que a Adriana Bombom tá bombando, Natal, gente. E hoje a grande entrevistada é a Jojô Tadinho, que hoje está aqui. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai fazer um prato, né, amada? de rabanada. De fombel, de fombel, rasta round the road. Vamos fazer uma rabanada daquelas que o pessoal gosta. A minha vó sempre frita a rabanada por último, porque todo mundo come, a gente vem da rua e come. Tá limpando o quintal, quando vai lá dentro na cozinha, come. A gente, você faz na medida, minha vó corta mais ou menos em quatro, porque como você frita, ela diminui um pouco. O costume de usar vermelho, assim, botar o figurino ano de Natal, sem honra ou botar vermelho? Adoro. Não, o último, o ano novo, eu passei com a Anitta, né? Aí me perguntaram, Jojô, você passou o ano novo com que calcinha? Eu falei, amor, passei sem. Só com a brisa do mar de Copacabana, que tava entrando, que ela fechou. Eu falei, só com o vento de Copacabana, que passava, ui! Ai, que maravilha! Brincadeira. Mas teve um Natal que eu passei chorando, né? Eu acho que é. Porque eu não aceitava a situação que a casa da minha vó se encontrava. E eu olhei pro céu e falei pra Deus, eu falei, esse é o último Natal que eu passo com essa casa assim, né? E logo depois, Deus me abençoou, que veio aí a sentada diferente, veio que o tiro foi esse. E eu botei a casa da minha vó abaixo e hoje vai poder todo mundo sentar. Comprou uma mesa assim, que pudesse sentar toda a minha família, né? E hoje a gente vai poder ceiar. Assim, o nosso Natal sempre foi muito bom. A gente sempre arrumou, enfeitou tudo. E eu não aceitava aquilo, porque a minha vó é uma mulher guerreira, muito família. A minha vó, é o que eu conto em todas as minhas entrevistas, faço questão de contar isso, que ela lavava o nosso uniforme na mão, porque ela queria que a nossa blusa tivesse branquinha. E Deus me abençoou, porque através de mim, eu estou podendo abençoar a minha família, né? A minha vó não tem o costume de botar leite condensado na rabanada, mas eu gosto muito e eu acho que fica com um sabor diferente. Minha vó gosta de sentir o gosto do ovo. Deus me livre. Eu passo a tudo no leite condensado. Eu acho que eu estou chateada com as pessoas, que vão para a praia, final de ano, essas coisas, e tacam tudo lá no chão. Pô, cara, eu não sou empregado de vocês, não. Champanhas, essas coisas. Bota lá para esquentar. O óleo, gente, já deixa esquentando. Tem que estar com o óleo bem quente para não espirrar em vocês, pelo amor de Deus. Toda vez que o óleo espirra na pessoa, é para as pessoas não esqueceram. Uma dica, está com o óleo esquentando, pega um pedaço de fósforo, joga. se aquele negócio dele pega fogo. Pega fogo, é. Se pegou fogo, já sabe que ele está bem quente. Ah, gente, menino, não esqueci de botar canela aqui, no açúcar, para a gente misturar. Tem que misturar a canela, né? Eu fui apressada, já fiz um outro ali, sem nada. Adria, sabe o que a minha avó faz com a gente? Ela fica assim mesmo na cozinha, com a rabanada, e ela fica assim, essas crianças só prestam para comer. Olha lá, já entrou para se arrumar, e eu me matando aqui dentro dessa cozinha, fritando rabanada. E todo mundo, todo mundo arrumado, eu que nem uma maluca dentro dessa cozinha. Ó, próximo Natal, não vou fazer nada. Não vou. Vou dormir o dia inteiro. Se vê, meus filhos já estão criados. Mentira, que é assim. Faz assim mesmo? Mas daqui a pouco, eu vou arrumar vocês, Feliz Natal. Eu já fico assim que nada. Fui expulsa, e depois ela vem com essa. Música Tá, pura sopa, descobri que eu acho que a manda depois do negócio, primeiro ano ou no leite lá, no ou, salve se quem puder, né, vou passando aqui em casa, é com a mão, para de palhaçada. Então, Jojo, depois de algumas horas, né, a nossa rabanada saiu com muita dificuldade, mas saiu, será que tá gostosa? Eu creio que eu creio, né, porque foi feita por mim e por você, né, tá gostoso, a gente come, tá gostoso, então vamos lá, vamos atacar. Agora é o seguinte, vai anotando essa dica, Nubia Olive, esse consultor com lene sensitiva, vai ensinar pra gente agora dois banhos, hein, tô precisando, hein, dois banhos pra você fazer hoje. Banho da prosperidade e o banho da amor pra nossa vida amorosa, andar de frente, né? É, dica de banho na noite de Natal mesmo, é o presente tira e queda. Natal é uma data muito especial e nós estamos na casa de uma pessoa muito querida do TV Fama, Nubia Oliver, que está nos recebendo nessa data. A gente vai ensinar hoje pra ela um banho do amor e um banho da prosperidade. Ai, meu Deus do céu! Serve pro Natal também. Serve também, pode fazer pro Natal também. E aproveitando pra falar pra ela que esse Natal vai ser um Natal de muita bênção, muita paz e muita luz pra ela também. E amor não vai faltar, ainda mais com esse banho que ela vai fazer, que é o banho do amor. Olha só, gente, nós trouxemos o banho do amor, então, pra Nubia, pra nesse dia tão especial, porque vai que ela consegue, né, um amor em pleno Natal. Quem sabe? Tá esperando o grande amor ou já tem, Nubia? Não, olha, eu não espero, sabe, porque eu acho que, né, tá na mão do divino e eu não sei se agora é o que eu quero, mas diz que quando a gente realmente não quer, é que acontece, né? Então, vamos começar, Lênia, o que é que ela vai precisar pra esse banho do amor? Porque aí a gente também ensina pras pessoas que estão em casa, né? Verdade. Ela vai colocar em uma vasilha, não vai precisar ferver, dois litros e meio de água, vai pegar uma maçã. Eu posso fazer? Já tá? Eu posso fazer. Então tá. É muito importante, todos os banhos, isso ela vai até poder falar pra vocês, todos os banhos que você for fazer, aquilo tem que ter a tua energia, né? Então, faça, faça você, porque a gente tem aquela preguiça, assim, ah, deixa o funcionário fazer. Não, tem que ter a tua energia, então... É uma maçã cortada em quatro partes. Isso, uma maçã cortada em quatro partes e dois botão de rosa vermelha. Tá, mas aí ela pega e joga o botão, como é que ela faz? Vamos mostrar pra ela. Ela vai tirando as pétalas e vai colocando na água. Tipo uma oferenda mesmo, ou enfeitar um banho, então pera lá. Esse a gente não vai ferver, a gente vai deixar quanto tempo assim? Vai deixar, ó, se você colocar ele às seis horas da tarde, você vai poder fazer esse banho à meia-noite. Tem que ser meia-noite, por que meia-noite? Porque a meia-noite, ela troca a energia de um dia para o outro. Mas no amor, como é que foi Nubia Oliver em 2018? Olha, no amor, esse ano não foi muito bom pra ela, mas o ano de 2019 prepara, vem até pedido de casamento. Uau! Agora vamos para o próximo banho, que é o banho da prosperidade. Aqui temos uma panela de água fervendo, água quente, guiné e pau de alho. Pra que serve tudo isso, Lênia? Esse banho, o guiné, ele serve pra tirar as energias ruins, tá? Desbloquear os caminhos da pessoa. E o pau do alho é pra atrair a prosperidade, atrair o dinheiro. Você vai misturar os dois. Você vai pegar uma panela, dois litros e meio de água fervendo. Aí você vai colocar o guiné. Espreme, meu amor, que ó, tudo que é de ruim vai e tudo que é de bom fica. Sempre assim. Maravilhoso isso, né? Adoro. Agora você vai colocar todo esse pau do alho dentro, coloca tudo na panela, mistura e deixa ferver oito minutos. Você faz sete sexta-feiras seguidas, tá? Sete? Isso, exatamente. Sete sexta-feiras seguidas. Mas esses banhos a gente toma de cabeça ou só do pescoço pra baixo? Do pescoço pra baixo. O único banho que você pode jogar da cabeça aos pés é o de bolo. Então, neste Natal, a gente, no pessoal, tem que desejar pra você muita saúde, muito amor, muita prosperidade, né, nesse momento. Em todos lá, que é uma grande família, são grandes profissionais, que a gente conta o ano todo com muito carinho, com muito respeito, com muita informação verdadeira, porque hoje tá difícil, né? E um grande beijo, obrigada por tudo. É uma vida já aí com vocês. Obrigada, boas festas pra nós. Leine, pra gente finalizar, uma dica de Natal, pra energias, pra... Olha, uma dica maravilhosa pra você. Fecha o umbigo, mulher. Olha, no Natal, você vai colocar agudão no umbigo e esparadrapo. Porque o Natal, a gente sempre reúne a família pra energias boas. E mesmo assim, acaba vindo energias negativas no meio, entendeu? Então, com o umbigo fechado, ela não vai receber. Núbia, aproveita o seu Natal, meu amor. Aproveita, come tudo que você quer comer, que você é maravilhosa, você tem um corpo ótimo, tá sempre linda. Então, aproveite bastante com a tua família, tá bom? Pra nós. Obrigada sempre. Feliz Natal, Leine. Feliz Natal, feliz Natal. Esse é o nosso Natal na casa de Núbia, que delícia. Ok, ok, Tatá Werneck, bombando em 2018, agora 2019, hein? É, o show da Tatá Werneck agora foi na rua. Ela vestida de Mamãe Noel. Ela tá vestida de Mamãe Noel do quê? É isso? É a sósia dela? Essa eu quero ver também. 25 de março, no Natal, com ela, meu amor, linda, sinal, que veio toda caracterizada de Mamãe Noel, pra quê? Pra gente tentar dar uns presentinhos, né, para os meninos que são comportados e que adivinhem quem é você. Exatamente, e quem adivinhar quem sou eu, vai ganhar brindes maravilhosos pro Natal, gente. Vem cá, gostosa! Tá na adolescência, né? Tá na adolescência. Olha, achou você mais nova. A atual agora não tá tão linda assim. A atual não tá tão bonita assim? Que nem ela, não. Ela é jovem, bem. Então, já que você acertou, merece um brinde pra colocar na árvore de Natal. Nada, obrigada. Menino, você acha ela parecida com o quê? Você acha ela parecida com a Tatá? A cara da Tatá? É. Olha isso, gente. Todo mundo achando que eu pareço com a Tatá. Você tá famosa. Ó. Você posou pelada pra uma revista, né? Isso, eu posei pelada pra Playboy de Portugal, da edição de outubro, né? Foi uma edição especial. Foi muito difícil posar pelada? Olha, eu pensei que ia ser difícil, mas não foi não. Eu fiquei bem à vontade. Você acha que ela parece com quem? A Tatá Werneck, igualzinha. Parece? Parece. Então, já que você acha que ela parece a Tatá Werneck, você vai ganhar um prêmio. Ai, adoro. Tá casada? Tô casada. Eu mesmo? Quanto tempo? Um ano. Ainda tá... Ela quer encontrar um bofe, qual é a dica? Amiga, já tá no esquema, já. De Mamãe Noel, já já se arruma um aqui. Quem sabe não arruma aqui na 25? Tem dinheiro, viu? Arruma um. Japonês? É, japonês tem dinheiro. Quem sabe você também vai encontrar um bofe igual da Tatá Werneck? Pois é, né? Porque o coração aqui tá fechado, viu, gente? Bem fechadinho. Mas você não quer encontrar um bofe igual dela? Porque... Ô menino lindo, hein? Não novo igual ele, porque eu gosto de algo mais velho. Olha, gente, aqui tem de tudo, viu? Tudo. Ainda bem que meu cartão não está aqui, graças a... O que aconteceu com o seu cartão? Tá estourado, né? Você acha que ela parece com o quê? Ah, nossa, parece a Xuxa. Oi? Oi. Xuxa? Então, canta Hilaryê, gente. Hilaryê. Ele vai ganhar um selinho da nossa Tatá. Então, ela tá atrás de um bofe. Quem sabe você não pode ser o forte candidato? Verdade? Mentira. Mentira isso. Meu Deus! Vai ganhar beijinho, dá um beijinho. Olha aí. Forte candidato, namorado da nossa sósia da Tatá Verneira. Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo da Rede TV! Não entendi porque ele grita, mas deixa pra lá. E nós encerramos essa matéria desejando o quê? Um Feliz Natal e um Feliz Natal pro TV Fama, pessoal. Feliz Natal pra todo mundo! Todo mundo! Muita prosperidade, muito amor. E 2019 seja incrível pra você, Tatá. Ai, muito obrigada. E pra vocês também, gente. Vocês são maravilhosos. Vocês são meus anjos da minha vida. Vocês sabem disso, né? Obrigada! Vamos às compras. Vamos lá! Vamos lá! E que seu Natal seja abençoado agora pelo Padre Reginaldo Manzotti. Vai abençoar o Natal da TV Fama também e dividir com você uma receita bem tradicional da família. Biscoito de Natal, que ele costuma já fazer todos os anos com sobrinhos. Vai fazer com as crianças aí de casa? Você vai ver como é fácil e divertido pra essa noite especial em união com a sua família. Uma noite mais que especial como essa merece um convidado mais que especial, o Padre Reginaldo Manzotti. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É uma alegria participar nesse dia tão especial que é preparação para o Natal. Coisa boa! Vamos lá! O que as pessoas precisam aí em casa? É básico, gente. Gente, ó, na verdade, são três xícaras de farinha, farinha de trigo normal, uma xícara de açúcar, ó, experimento, açúcar, viu? Açúcar não é sal, porque às vezes eu erro. E 300 gramas de manteiga, manteiga de cozinha, evidentemente. Então, aqui tem 400... Essa manteiga é com sal ou sem sal? Essa é com sal, pra dar aquele mistura de agro e doce, né? Então, eu gosto que seja com sal. Aí você pega uma vasilha, uma cassarola, uma tigela, como você quiser. Aí, ó, é com a mão mesmo. Aí que tá o gostoso. Claro, você lava antes, faz todo aquele esquema. Você vai colocando... Não coloca tudo de uma vez. Você coloca um pouco de farinha e você reserva uma mão, porque depois vai ficar... Ó, olha, olha aqui. Dá um close aqui, meu filho, ó. Você vai fazendo esse negócio aqui, ó, bagunçando a massa, aos poucos. Aí você coloca mais e vai dar certo. Você vê que eu não manjo muito de cozinha, que eu já ia pôr tudo de tudo. Não, vai dar muito mais trabalho depois, ó. Aí você coloca e tem que ter um pouco... Agora você junta as duas mãos e a massa. E você sabe que o Natal, ele tem uma magia, que é exatamente essa sensação de família, de unidade. E, ó, você começa a sentir aqueles aromas dentro de casa, que é mais do que o peso do dia a dia. Que isso que é envolvente no Natal. E isso faz toda a diferença numa casa. Cinco minutos depois e já... Chegou no ponto. Tá aqui, ó. O ponto ideal pra passarmos pra outra bancada e a gente continuar o artesanato natalino. Vamos lá, vai, então? Vamos lá? Vamos lá. Temos aqui agora, padre, pra essa outra bancada. Aliás, eu quero agradecer ao Edu Guedes por ter cedido o estúdio, a sua cozinha aqui para o TV Fama, pra gente fazer essa gravação. Muito obrigado, Edu Guedes. Um Feliz Natal pra você e toda a sua família, viu? Gente, agora é hora de te chamar a molecada e você vai dando uma sovadinha aqui, ó. Você vai ajeitando. Pronto. Tá feito aqui a estrela. Olha, que fácil, hein? E depois vem, ainda não terminou, vem a menor parte. Chamar uma dica aqui pro pessoal, ó. Tem esse livro aqui do padre, que são de contos infantis, é isso? Isso aí. São histórias pros pais contarem à noite pras crianças. Histórias a partir da Bíblia, a partir de histórias mais lúdicas. E eu sempre tô investindo nessa parte das crianças. Depois você pega, daqui nós vamos levar pra forma e vai ao forno. Você deixa o forno a 160 graus pré-aquecidos. E é rápido, gente. De 15, no máximo 20 minutos, o suficiente pra ela ficar escurinha, dourada. Bom, vamos lá pro forno. Gente, ó, depois vão dizer que eu não sei cozinhar. Claro que eu não sou um chefe. Mas eu não iria colocar um prato, uma travessa de louça no forno. É que aqui é pra demonstrar, não é não? Claro que não. Ou bolachas assadas e agora. E agora vem da criatividade. Ó, nós tínhamos uma discussão aqui, que uns falavam que vinham aqui uma baleia, vinham o peixe. Eu vejo aqui, gente, não tem como. É um Papai Noel com gorro. É. E aqui, ó, algumas crianças já fizeram. Cada um usa da sua criatividade. Ó, o palhacinho. E aqui você tem os confeitos. Olha que coisa maravilhosa. Então, como é que você começa? Gente, não precisa muita coisa, não. Você pega aqui, ó, um creme, creme de avelã. Você pode passar, você pode fazer, ó, vamos dizer assim. Você quer fazer generosamente, você quer fazer só um pedaço. Você quer usar chantilly, você pode. Terminar. Vamos ver se você gosta ou não gosta. Olha lá. Ixi, caiu a perna. Feliz Natal pra todos. Valeu, Vim. Obrigado. Não tem mais tempo. O TV Fama volta amanhã, 9h30 da noite. Não, mas é champanhe, champanhe. Mas a gente deseja um ótimo Natal pra você e pra sua família. Você que tá ceiando agora. TV Fama deseja muita alegria, muita felicidade. Não, mas já cei a minha noite. Ah, mas já vai fazendo a festa. A festa já começa. A festa não começou aqui? Continue aí você em casa com a sua festa de Natal. O mais importante, união com a sua família. Muito amor, prosperidade pra vocês. Saúde. Nelson, vamos comemorar? Não sobrou nada pra mim. Feliz Natal. Feliz Natal, Flávia Noronha. Feliz Natal pra você em todo o Brasil, agora. Aê! Feliz Natal. Aê! Que esse chupã se estenda a você e a sua família. Feliz Natal, Brasil. Cadê a música de Natal? Aê, aê. Aê. Feliz Natal, Brasil. Muita saúde, muita saúde, Nelson. Feliz Natal pra você. Obrigado igualmente. Até amanhã, 9h30 da noite. Ótimo Natal pra você. Tchau, gente.